Fala galera, beleza? Hoje estou aqui no Hard Off, no setor do Junk, o setor preferido dos caçadores de games. Então bora lá conferir o que encontraremos por aqui hoje? Aqui temos uma arminha do Virtua Cop para a Sega Saturn por 300 ienes, 3 dólares. Essa versão é muito massa, 300 ienes também, 3 dólares. Aí eu vou mostrar alguns itens para vocês, nós não filmamos toda vez no Junk, porque muitas vezes vai ser coisas repetidas, né? Mas o pessoal fala, mostra mais o Junk, nós gostamos de ver, então nós vamos mostrar. Aqui tem alguns Playstation 3, esse por exemplo está mil ienes, 10 dólares. O Junk, na verdade, é o paraíso para quem conserta a game, né? Para quem conserta aqui é sensacional. Olha o tanto de Xbox 360 por 300 ienes, 3 dólares. PSX também de graça, milão, 10 dólares. Tem esse outro que está um pouquinho mais, 2 mil ienes, 20 dólares. Um artigo que o pessoal fala que é, digamos que um pouco raro, né? Aqui tem bastante. Aqui tem um Nintendo DS na caixa, mil ienes, 10 dólares. E Super Flamico está aqui em cima, mas tem um monte ali embaixo. Tudo com o mesmo valor, 300 ienes, 3 dólares. Colocaram esse Mega Drive aqui no Junk, mas eu não sei porquê, porque esse 5 mil ienes geralmente ele está no outro setor. Né? 50 dólares. Mas ele está bonito. Só que esse valor é um valor normal, não de Junk. Aqui em cima tem um Twin Famicom da Sharp, por 7 mil ienes, 70 dólares. Mas o mais interessante está aqui do lado. Um Twin Famicom da Sharp na caixa, 10 mil ienes, 100 dólares. Esse aqui é um item bem interessante na caixa, né? Tem um Deixa The Go para Playstation 1, mil ienes, 10 dólares. Esse tamborzinho sempre tem bastante, né? Olha, na caixa, por 100 ienes, 1 dólar. Aquele é o Donkey Konga. Esse é o Donkey Kong Jungle Beach. Esse está 500 ienes, 5 dólares. Aqui alguns tapetinhos de dança, do Mario, Konami. Gente, aqui tem um item que eu não tinha reparado. Um Sharp Twin vermelho, olha que lindo. E o valor, 4 mil ienes, 40 dólares. Provavelmente a parte do disquete não deve estar funcionando, né? Tem que trocar a borrachinha. Mas vale o preço, está bonitinho. Aqui tem uma aleatoriedade que encontramos, que é o disco de Fórmula 1 do Ayrton Senna. Ayrton Senna e os outros corredores, né? Aqui atrás tem os títulos. Olha que legal. Tem o do Nelson Piquet. Olha que interessante. Será que vem aquela musiquinha? Tá, tá, tá. Tá, um dólar. De graça, né? Os Playstation 2. Também nessa faixa de preço, 300 ienes, 3 dólares. Tem alguns aqui um pouquinho mais caro, 500 ienes, 5 dólares. Nossa, gente, olha esse Super Famicom por 1 dólar. Só porque está bem amareladão. E provavelmente pode até estar funcionando, hein? Esses consoles são bem resistentes. O Play 1 Fetch também, a maioria está por 300 ienes, 3 dólares. Parece que eles estabelaram os preços dos consoles hoje. Tudo por 3 dólares. O controle tem um monte. Tem um PS1 perdido aqui no meio. Esse aqui da Magic X. A gavetinha dos DS. Tem até um PSP aqui no fundo perdido. Tá judiadinho, né? 500 ienes, 5 dólares, vale? Sem a tampa. Aqui mais alguns controles. Jogos de PSP, de Game Boy. Os jogos, a maioria é 100 ienes. 1 dólar. Aqui tem um rack. Que era aquele que eles colocavam o Nintendo 64, Super Famicom. Esse está bem zoadinho. Mas está 300 ienes, 3 dólares. Tem alguns volantes. Tem esse para jogo de nave. Uma guitarrinha. Dá para ver ela ali no fundo? O que mais tem aqui? Vários tambores. Aqui na parte de baixo não muda muito. Geralmente são as mesmas coisas. Bastante Famicom, como sempre. A média é entre 540 ienes até 1.000 ienes. Entre 5 a 10 dólares. Super baratinho, né? Então, o Disque System perdido. 2.000 ienes, 20 dólares. Um monte de Nintendo Wii. Entre 5 a 10 dólares. Os acessórios. A média do valor dos GameCube também é de 3 dólares. Tanto do GameCube, como do Super Famicom. Esse não está no Junk, mas eu queria mostrar porque está bem bonito. É o Mega Drive, que vem com o jogo do Sonic. Ele está a 10.000 ienes, 100 dólares. A caixa está impecável, gente. Impecável. Ah, e também tem outro item interessante, que é o Nintendo 64 do Pikachu, laranja. A azul é mais fácil de encontrar, a versão azul, a laranja nem tanto. E está 8.000 ienes, 80 dólares. É bem bonito, né? Só a bolinha que está um pouquinho amarelada. Ah, e para quem sempre pergunta do Xbox One o valor, esse fora da caixa está 15.000 ienes, 16.200 com imposto. 160 dólares. Aqui não está um valor muito legal, não. Já encontrei por esse valor na caixa e em outros lugares. Mas só a título de curiosidade. Então foi isso aí, galera. Só para mostrar um pouquinho aqui dos consoles, se tinha alguma novidade no Junk, nesse outro setor. Não vai mudando muita coisa, né? Desde a última vez que gravamos aqui, eles colocam um item e um outro diferente. Mas à medida que forem aparecendo as novidades, vamos gravando e mostrando para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.